No flow, desse jeito, salve Brasil, pode crer, MC Guimê, tamo junto, MC, eu sou, vai segurando, moleque, e aí Neymar, com a técnica igual sambor, é nóis, e ó como que eu vou aí No flow, por onde a gente passa é show, fechou, e olha onde a gente chegou, eu sou, país do futebol, negou, até gringo sambor, não tô nem marégo Ô minha pátria amada, idolatra, não salve a nossa nação, e através dessa canção, hoje posso fazer minha declaração Entre house de boy, beck e viela, jogando bola dentro da favela, pro menor não tem coisa melhor, e a menina que sonha em ser uma vez de novela A rua é nossa e eu sempre fui dela, beijo descalço gastando cadela, hoje nós solto de toda São Paulo, de nave do ano, tô na passarela Na chuva, no frio, no calor, no samba, no rap, tambor, mão pro céu igual meu redentor, agradeço ao nosso senhor No flow, por onde a gente passa é show, fechou, e olha onde a gente chegou, eu sou, país do futebol, negou, até gringo sambor, não tô nem marégo No flow, por onde a gente passa é show, fechou, e olha onde a gente chegou, eu sou, país do futebol, negou, até gringo sambor, não tô nem marégo Poeira no bote, é cinza que chute, campão, barro na canela, maloqueiro, fute, talento, é arte de chão, ouro de favela Imaginei, que boy do charmes, voltei, estilo Charles Long, pra fazer quebrada, cantar, leva, é tipo M. C. León Eu vim pelas taças, boy, raça foi, quase um doi, falido, onde foi choro, hoje tesouro, e o coro grita, tá bonito, eu sou, zona norte, fungão, swing de vagabundo, dos que venceu a desnutrição E hoje vai dominar o mundo no flow, por onde a gente passa é show, fechou, e olha onde a gente chegou, eu sou, país do futebol, negou, até gringo sambor, não tô nem marégo Isso mesmo